Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Samuel, mais uma vez em nosso canal Moleque Artesão, e na videoaula de hoje eu convido vocês a confeccionar comigo esse lindo jogo de cozinha. É um modelo já bem conhecido, porém eu trago nesse passo a passo medidas específicas para esse jogo trabalhando com o fio número 8. É um tamanho super econômico e rentável e também muito prático e rápido de fazer. Para confeccionar todo o jogo eu usei 730 gramas de barbante colorido, fio número 8, e também usei 410 gramas de barbante cru natural. Os materiais usados foram agulha para crochê número 4.0, porém no caso do fio 6 você vai usar agulha 3.5, tesoura e agulha de tapeceiro para os acabamentos. As peças ficaram com as seguintes medidas, passadeira ficou 1,20 m de comprimento ou 45 cm de largura, e o tapete pequeno ficou com 75 cm de comprimento, por 45 cm de largura. Todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição abaixo do vídeo. E se você gostar de mais essa videoaula, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E para não perder os novos vídeos, para quem não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho de notificação e fique aí por dentro de toda a nossa programação, ok? Então vamos lá começar a nossa videoaula. Então pessoal, para começar o jogo, eu vou iniciar fazendo a passadeira, ok? Já fiz aqui um total de 36 correntes. É o mesmo total que eu vou precisar também para fazer o tapete pequeno, ok? Então eu começo com 36 correntes na passadeira e com 36 correntes também no tapete pequeno, ok? Em seguida, aos 36 pontos, eu vou laçar o fio, vou pular 4 correntes, e inicio a primeira carreira aqui fazendo um ponto alto na quinta corrente, ok? E assim eu já vou ter dois pontos altos aqui, ou seja, as quatro correntes que nós pulamos aqui já contam como o primeiro ponto, mas esse outro que eu fiz aqui na quinta corrente já é o segundo ponto. Então a partir daqui, eu vou trabalhar mais um total de 31 pontos altos em cada corrente aqui. Os 31 pontos altos vai dar até a última corrente, ou seja, na verdade, a primeira corrente que nós trabalhamos aqui, ok? E vai ficar aqui um total de 33 pontos altos contando com as quatro correntes, ok? Então eu trabalhei aqui os meus 33 pontos e fechei a primeira carreira, ok? Agora eu viro o trabalho e dou início a carreira de número 2. Inicio subindo aqui três correntes e em seguida eu vou fazer agora uma sequência com 32 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. E dessa maneira, até o final aqui, eu vou ficar também com um total de 33 pontos altos, ok? Então, até a carreira de número 4, nós vamos trabalhar com esse padrão aqui. Todas, da carreira 1 até a carreira de número 4, nós vamos trabalhar um total de 33 pontos altos cheios aqui em sequência, ok? Trabalhei, trabalhei aqui e fechei as quatro carreiras com esse padrão que eu passei. Agora eu viro o trabalho e vou iniciar a carreira de número 5. Inicio fazendo aqui três correntes, ou seja, o primeiro ponto já. Em seguida, eu faço mais uma sequência com seis pontos altos. Ok? Fiz os seis pontos altos, mais as três correntes, ficou um total aqui, então, de sete pontos altos, ok? Em seguida, faço uma corrente, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto. Em seguida, no próximo, outro ponto alto. Depois, uma corrente, pulo um ponto e, em seguida, mais um conjuntinho aqui com dois pontos altos, um em cada ponto. Igualmente, é o primeiro que eu trabalhei. Em seguida, uma corrente, pulo um ponto e, novamente, eu repito o conjuntinho com dois pontos altos. E esse aqui vai ser o padrão aqui da carreira de número 5, ok? Então, esse conjuntinho aqui com dois pontos altos separados por uma corrente e, para o lado, um ponto, eu vou trabalhar um total de seis conjuntinhos. Já fiz aqui três e vou trabalhar mais três. Trabalhei aqui os meus seis conjuntinhos com dois pontos altos, ou motivos, né? Com dois pontos altos separados por uma corrente e, para o lado, um ponto. Em seguida, eu faço uma corrente. Pulo um ponto. E, a partir do próximo, eu vou fazer uma sequência com sete pontos altos. O último ponto vai ficar aqui nas correntes que nós trabalhamos na carreira anterior, ok? Então, com esse padrão, eu encerro toda a carreira de número 5. Agora, eu viro o trabalho. E, vamos repetir novamente esse mesmo padrão aqui na carreira de número 6. Subo três correntes. Em seguida, faço mais seis pontos altos. Em seguida, faço uma corrente. Vou para esse próximo conjunto aqui de dois pontos altos e, repito, novamente, o conjunto com dois pontos altos. Faço uma corrente. Vou para o próximo conjunto e faço também outro conjunto com dois pontos altos. E, assim, nós vamos trabalhar toda a carreira também de número 6, ok? Então, repetir novamente aqui os seis conjuntinhos com dois pontos altos separados por uma corrente. Agora, eu faço uma corrente aqui, separando o meio. E, encerro a carreira, finalizando aqui com sete pontos altos. Então, a carreira 6, eu repeti o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na carreira 5, ok? E vou continuar repetindo esse mesmo padrão até a carreira de número 48, ok? Para eu poder chegar aí ao tamanho de 1,20, que é o tamanho que eu vou precisar para essa passadeira, ok? Só uma informação, pessoal. O meu ponto, ele é um pouco alto e grande. Então, eu precisei dessas quantidades para chegar nesse tamanho, ok? Se o seu ponto, ele é pequeno e apertado, eu recomendo que você faça mais cinco carreiras, ok? Ou seja, ao invés de repetir esse padrão aqui até a carreira de número 48, você repete até a carreira de número 53, ok? Outra informação, se você vai trabalhar com o fio número 6, nesse caso, você precisa fazer mais dez carreiras. Ou seja, então, você vai repetir esse padrão aqui até a carreira de número 58, ok? Então, pessoal, com essa orientação, eu trabalhei aqui até a minha carreira de número 48, ok? Só recapitulando. No início, nós trabalhamos aqui quatro carreiras, todas preenchidas com pontos altos, sendo um total aqui de 33 pontos altos. Depois, a partir da carreira de número 5, nós começamos a trabalhar com esse padrão aqui, sendo sete pontos em sequência, uma corrente de separação, um motivo com dois pontos altos. E assim, nós trabalhamos um total de seis motivos separados por uma corrente. E no final, fechamos com sete pontos altos, da mesma forma que trabalhamos no início. Agora, a partir daqui, nós vamos trabalhar a carreira de número 49. Então, eu viro o trabalho. Vou iniciar a carreira subindo três correntes. Em seguida, faço uma sequência com seis pontos altos. E em seguida, aqui nesse espaço de uma corrente, eu vou trabalhar um ponto alto. Em seguida, nos dois pontos altos da base aqui à frente, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto. Novamente, aqui no espaço de uma corrente, eu trabalho um ponto alto. E novamente, aqui nos próximos pontos altos de base, trabalho um ponto alto em cada ponto. E assim, eu vou seguir fazendo por toda essa carreira até o final aqui, até a próxima ponta. Cheguei, então, aqui no último espaço de uma corrente. E me restaram apenas agora os sete pontos altos, os sete pontos da frente, para fechar aqui a carreira. E aqui, eu trabalho, então, um ponto alto para cada ponto de base aqui. E nós fechamos a carreira de número 49. Então, eu fiquei aqui com um total de 33 pontos altos na carreira de número 49. Contando com as três correntes que subimos para iniciar a carreira, ok? Então, agora eu viro o trabalho e vou dar início à carreira de número 50. Inicio subindo três correntes. E em seguida, eu vou trabalhar um total de 32 pontos altos. Ou seja, a carreira de número 50, nós vamos ficar com um total de 33 pontos altos, contando as três correntes que nós subimos aqui para começar a carreira. E dessa maneira, nós vamos trabalhar a carreira de número 50, a carreira de número 51 e a carreira de número 52, ok? Vou trabalhar essas carreiras e volto com vocês. Trabalhei, então, aqui até a minha carreira de número 52, com padrão orientado. Fiquei aqui, então, com um total de quatro carreiras, trabalhadas com 33 pontos altos. E dessa forma, nós encerramos aqui a primeira parte dessa peça, ok? A partir de agora, nós vamos trabalhar o bico, que será trabalhada com um total de oito voltas, ok? Já cortei aqui o meu fio. Vou fazer um arremate bem simples, aqui entre os pontos altos das laterais. E agora, nós vamos trabalhar com o fio cru. Vamos iniciar a primeira volta, começando aqui no quarto ponto alto, contando aqui do último, um, dois, três, quatro. Eu trabalho aqui, começo fazendo um ponto baixo. Em seguida, eu faço mais três pontos baixos. Contando com o primeiro ponto baixo que nós trabalhamos, vamos ficar aqui com um total de quatro pontos baixos. Em seguida, eu trabalho duas correntes. Feito as duas correntes, eu viro a peça e vou iniciar o padrão aqui dessa primeira lateral. Inicio fazendo dois pontos baixos na lateral da primeira carreira. Em seguida, vou para a próxima lateral e faço também dois pontos baixos. E dessa forma, nós vamos trabalhar até o final dessa lateral, ok? Então, até chegar aqui o próximo canto, nós vamos trabalhar um total de 104 pontos baixos, todos trabalhados dessa maneira. Sempre dois pontos baixos em cada lateral, ok? Então, eu cheguei aqui no final da lateral e fiz os meus 104 pontos baixos, conforme é orientado. Agora, eu faço duas correntes e viro o trabalho e vou trabalhar aqui nessa próxima lateral. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar um total de 33 pontos baixos, ok? Após as duas correntes, eu começo fazendo o primeiro ponto baixo aqui nesse primeiro ponto alto, onde nós trabalhamos aqui os dois últimos pontos baixos dessa lateral, ok? E sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base aqui até o fim dessa lateral, ok? Fiz, então, aqui os meus 33 pontos baixos. Em seguida, eu vou repetir novamente as duas correntes. E após as duas correntes, eu vou novamente trabalhar os dois padrões que nós trabalhamos aqui dessas duas laterais para as próximas duas laterais que estão faltando, ok? Sempre nos cantos, nós vamos trabalhar duas correntes para dividir uma lateral da outra lateral, ok? Então, eu vou trabalhar toda a carreira e volto com vocês na volta de número 2. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho da volta, trabalhei até aqui um total de 29 pontos baixos. Com os quatro pontos que eu já havia trabalhado para iniciar a volta, vai totalizar aqui 33 pontos baixos, que é o total que nós precisamos aqui para essa lateral, ok? Então, em seguida, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, onde trabalhamos para começar a volta. Agora, nós vamos iniciar a volta de número 2. Eu começo fazendo uma corrente. Essa corrente, ela já vai equivaler a um ponto baixo. E, em seguida, eu faço uma sequência com quatro pontos baixos. O quarto ponto, ele vai ficar aqui dentro desse espaço de duas correntes. Em seguida, eu subo oito correntes. Depois, eu faço um ponto baixo aqui novamente nesse mesmo espaço de duas correntes. Em seguida, eu vou fazer uma sequência com cinco pontos baixos nos próximos pontos baixos à frente. E aí, eu vou ficar aqui com um total de seis pontos baixos. Ou seja, eu fiz um conjunto aqui com seis pontos baixos. Em seguida, eu subo sete correntes. Pulo cinco pontos. E, a partir do sexto, eu vou fazer uma sequência com cinco pontos baixos. Novamente, subo sete correntes. Pulo novamente cinco pontos. E, no sexto, inicio novamente uma sequência com cinco pontos baixos. E, esse aqui, pessoal, vai ser o padrão de toda a volta de número dois. Ok? Fora esse primeiro conjunto que nós trabalhamos com seis pontos baixos, todos os outros pontos, até chegar ao final dessa lateral, serão trabalhados com cinco pontos baixos, separados por cinco pontos e separados com sete correntes. Então, com esse padrão, eu trabalhei um total de onze motivos, sendo dez motivos com cinco pontos baixos e um motivo apenas com seis pontos baixos, que foi esse primeiro motivo que eu trabalhei aqui no início da lateral. Todos eu separei com sete correntes e pulei cinco pontos. Ok? Agora, aqui no canto, eu subo oito correntes. Todos os cantos serão trabalhados com oito correntes. Ok? É só uma informação. Sempre o último ponto baixo do último motivo vai ser trabalhado aqui dentro desse espaço de duas correntes. Da mesma forma, o primeiro ponto da próxima lateral também será trabalhado dentro do espaço de duas correntes. Então, eu faço um ponto baixo e, em seguida, eu trabalho aqui uma sequência com mais quatro pontos baixos. Então, eu fiquei aqui já com o meu primeiro motivo dessa próxima lateral de cinco pontos baixos. Agora, eu faço, subo sete correntes, pulo cinco pontos e, a partir dos seis, eu repito novamente o motivo com cinco pontos baixos. E assim nós continuamos até o final desse lado aqui. Então, aqui nessa parte, eu fico com um total de quatro motivos de cinco pontos baixos, separados por sete correntes e, por lá, dos cinco pontos. Eu cheguei aqui no próximo canto e repito novamente as oito correntes e vou trabalhar novamente o mesmo padrão que nós trabalhamos aqui nessa lateral até o final dessa volta. Ok? Então, eu vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na volta de número três. Então, eu cheguei aqui no finalzinho da volta. Aqui nessa parte, eu já trabalhei os três motivos com cinco pontos baixos e também já havia trabalhado o quarto motivo no início da volta. Então, sobraram aqui cinco pontos, que é exatamente o que a gente precisa pular para chegar no próximo. Então, eu faço só mais sete correntes e fecho a volta aqui na corrente que nós iniciamos. Fecho com um ponto baixíssimo. E, a partir de agora, eu dou início à volta de número três. Começo andando com um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto baixo. e no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Em seguida, eu laço e aqui nesse espaço com oito correntes, eu vou trabalhar um total de 15 pontos altos. Então, feito os 15 pontos altos, eu pulo um, dois pontos baixos aqui desse motivo e no terceiro, eu trabalho um ponto baixo. Em seguida, no quarto ponto, eu também trabalho um ponto baixo. Em seguida, eu laço e aqui nesse próximo espaço de sete correntes, eu vou trabalhar um total com 11 pontos altos. Então, feito os 11 pontos altos, eu vou aqui para esse próximo motivo de cinco pontos baixos, pulo um, dois, e no terceiro, eu faço um ponto baixo. Em seguida, eu laço e vou pular para esse próximo espaço de sete correntes e vou repetir 11 pontos altos. Feito os 11 pontos altos, novamente, pulamos dois pontos e fazemos um ponto baixo aqui no terceiro ponto, ok? E esse aqui, pessoal, vai ser o padrão de toda a volta de número 3. Todos os cantos serão trabalhados dessa forma aqui, sempre com 15 pontos altos. aqui onde nós temos um motivo com seis pontos baixos, nós separamos aqui fazendo dois pontos baixos, um no terceiro e um no quarto. Somente aqui nos motivos que nós vamos ter com seis pontos baixos, que serão apenas dois, ok? Os outros, nós vamos separar apenas com um ponto baixo no terceiro ponto, ok? Trabalhei, então, toda a volta de número 3, fiquei aqui com um total de três argolas com 11 pontos altos. Aqui nas laterais, tanto aqui quanto nessa outra lateral, trabalhei um total de dez argolas, ok? Todos os cantos foram trabalhados com 15 pontos altos aqui no espaço de oito corrente. E a partir de agora, eu dou início à volta de número 4. Já fechei aqui essa volta 3 no ponto baixo que nós trabalhamos aqui no início e agora eu vou subir com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto alto dessa sequência aqui com 15 pontos. Após o terceiro ponto baixíssimo, eu vou trabalhar um total com cinco pontos baixos. Em seguida, eu faço seis correntes, depois volto aqui no último ponto baixo que eu trabalhei e junto com ele eu faço mais um ponto baixo. Em seguida, faço mais uma sequência com mais quatro pontos baixos. e o canto ficou então trabalhado da seguinte forma. Fiz aqui três pontos baixíssimos, andei com três pontos baixíssimos, fiz uma sequência com cinco pontos baixos, subi seis correntes e depois fiz uma outra sequência com cinco pontos baixos, sendo o primeiro ponto junto com o último aqui dessa primeira sequência, ok? Então, todos os cantos dessa volta de número quatro serão trabalhados dessa maneira. Em seguida, eu faço seis correntes, pulo os três pontos que sobraram aqui, pulo os dois pontos baixos de separação entre uma argola e outra e vou aqui no quarto ponto dessa sequência com 11 pontos altos aqui à frente e faço uma sequência de cinco pontos baixos. Em seguida, repito seis correntes, pulo para a próxima argola e inicio aqui no quarto ponto novamente uma sequência com cinco pontos baixos. e esse pessoal será o padrão aqui de todas as laterais dessa volta de número quatro, ok? Então, nós vamos trabalhar assim até o final da volta e nos cantos serão trabalhados com o padrão que eu orientei aqui, ok? Então, eu vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na próxima. Cheguei aqui, então, no finalzinho da volta. Vou fechar aqui o meu último espaço de seis correntes fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo onde eu trabalhei o início da volta. Então, encerrada a volta de número quatro, agora eu vou trabalhar a volta de número cinco. Inicio andando com um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto e no terceiro eu faço um ponto baixo. Em seguida, nesse espaço aqui com seis correntes, eu vou trabalhar um total de onze pontos altos. Repare que eu não fiz corrente, tá? Só fiz apenas um ponto baixo, lacei e pulei direto para o espaço com seis correntes. Após os onze pontos, eu pulo um, dois e no terceiro eu faço um ponto baixo. Em seguida, eu laço e pulo para o próximo espaço aqui de seis correntes e também trabalho onze pontos altos. E esse aqui, pessoal, vai ser o padrão de toda a volta de número cinco, ok? Todos os espaços com seis correntes, tanto aqui nas laterais quanto no canto, serão trabalhados com onze pontos altos e separados aqui com um ponto baixo no terceiro ponto aqui desse motivo de cinco pontos baixos, ok? Então, eu vou trabalhar toda a volta de número cinco e volto com vocês na próxima. Trabalhei aqui toda a minha volta de número cinco, já fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que eu iniciei a volta e também já fiz o arremate porque a partir de agora eu vou voltar a trabalhar com o fio colorido, ok? E se você quiser saber como que eu trabalho o meu arremate, eu peço que você procure o nosso vídeo que chama tapete de crochê hexágono. Lá ele tem um bico bem semelhante a esse aqui e eu mostro como que eu faço certinho aqui os arremates de forma que ele fica bem seguro, ok? Então, para iniciar a volta de número seis eu vou começar fazendo um ponto baixo aqui no quarto ponto dessa argola aqui de onze pontos altos, ok? Então, eu pulo um, dois, três e no quarto aqui eu inicio fazendo um ponto baixo. Em seguida, eu trabalho mais quatro pontos baixos. e vou ficar aqui com um total de cinco pontos baixos, ok? Um conjuntinho ou motivo com cinco pontos baixos. Em seguida, faço seis correntes, pulo para essa próxima argola aqui do canto, pulo três pontos e no quarto eu inicio uma sequência com três pontos baixos. em seguida, eu faço mais um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto que eu trabalhei aqui por último e depois eu trabalho mais dois pontos baixos. assim eu fiquei com um total de seis pontos baixos. Um, dois, três e quatro juntos, cinco e seis aqui sozinhos. Em seguida, faço seis correntes, vou para o próximo para a próxima argola aqui de 11 pontos altos e trabalho a partir do quarto ponto novamente uma sequência com cinco pontos baixos. novamente, seis correntes, vou para a próxima argola e a partir do quarto repito o motivo com cinco pontos baixos. Esse aqui, pessoal, vai ser o padrão de toda essa volta de número seis, ok? todos os cantos serão trabalhados dessa maneira e as laterais todos dessa maneira separados por espaços com seis correntes e motivos de cinco pontos baixos. Seis pontos serão trabalhados apenas aqui nos cantos da maneira que eu orientei aqui vocês, ok? Então, vou trabalhar toda a volta e venho com vocês na volta de número sete. Então, cheguei aqui no finalzinho da volta, vou fechar aqui o meu último espaço de seis correntes com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. E dessa forma, eu encerro toda a volta de número seis. Então, agora eu vou iniciar a volta de número sete. Começo andando com um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto e no terceiro ponto eu vou trabalhar um ponto baixo. Em seguida, eu laço e nesse próximo espaço de seis correntes eu vou trabalhar aqui um total com onze pontos altos. Feito os onze pontos, eu vou pular um, dois, e no terceiro ponto aqui eu vou trabalhar dois pontos baixos. Os dois serão trabalhados no mesmo ponto. Em seguida, no quarto ponto eu trabalho novamente dois pontos baixos, também no mesmo. ou seja, aqui nos cantos nós vamos trabalhar todos dessa maneira. Após os onze pontos altos aqui da lateral, chegando no canto eu pulo dois pontos, no terceiro eu faço um aumento de pontos baixos, no quarto também outro aumento com dois pontos baixos, pulo esses dois aqui, laço e vou direto para esse próximo espaço aqui de seis correntes e repito o padrão de onze pontos altos. Iniciando aqui essa próxima lateral. Feito os onze pontos, eu pulo um, dois, e no terceiro eu faço um ponto baixo. Em seguida, laço novamente e no próximo espaço de seis correntes eu trabalho novamente uma sequência com onze pontos altos. e esse aqui pessoal vai ser o padrão de toda a volta de número sete, ok? Os cantos todos serão trabalhados dessa maneira, ok? E nas laterais todos com esse padrão aqui de onze pontos altos igualmente foi trabalhado na volta de número três e na volta de número cinco, ok? Vou trabalhar até o final e venho com vocês. Cheguei então aqui no finalzinho da volta, já trabalhei aqui o meu último espaço de seis correntes com os onze pontos altos. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo de separação que nós trabalhamos no início. Dessa forma eu encerro a volta de número sete e agora eu inicio a volta de número oito. Começo fazendo uma sequência de seis pontos baixos a partir do primeiro ponto aqui dessa sequência de onze pontos. feitos seis pontos baixos eu subo uma duas três correntes e em seguida eu vou trabalhar aqui um ponto picô. Eu desço aqui nas duas abas de baixo e faço um ponto picô. Feito o ponto picô eu vou trabalhar agora uma sequência com cinco pontos baixos. após os cinco pontos baixos eu termino aqui no último ponto dessa sequência de onze aqui abaixo. Em seguida eu vou pular um ponto e no segundo ponto aqui do canto eu trabalho dois pontos baixos no mesmo ponto. Em seguida eu subo três correntes e novamente eu trabalho aqui um ponto picô. Em seguida ao ponto picô eu vou para o próximo ponto aqui à frente e trabalho novamente um aumento com dois pontos baixos. E todos os cantos serão trabalhados dessa maneira. Em seguida sem fazer corrente eu pulo o próximo ponto e inicio novamente uma sequência com seis pontos baixos a partir do primeiro ponto aqui da sequência de onze. Feito seis pontos subo três correntes e novamente trabalho um ponto picô. Em seguida trabalho agora nos próximos cinco pontos vamos trabalhar cinco pontos baixos. Em seguida eu pulo esse ponto baixo aqui que separa uma argola da outra e vou direto aqui para o primeiro ponto da sequência de onze pontos e novamente inicio o padrão fazendo seis pontos baixos e após os seis pontos baixos eu trabalho um ponto picô. E esse aqui pessoal vai ser o padrão de toda essa volta aqui de número oito ok todos os cantos igualmente eu trabalhei aqui ok então eu vou encerrar toda a volta e venho com vocês aqui no finalzinho para dar as últimas orientações ok então cheguei aqui no finalzinho da volta trabalhei aqui já o último ponto e agora eu vou fechar a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto aqui dessa primeira sequência de seis pontos que eu trabalhei no início e dessa forma eu fecho a volta de número oito essa volta pessoal é a última volta aqui do bico ok a partir de agora eu vou arrematar esse fio e agora o próximo passo será fazer o cordão de correntes em cru aqui nessa parte do tapete ok então eu vou fazer o meu arremate trabalhei então aqui o meu cordão de correntes fiz um total de 320 correntes em medida ficou 2 metros e 40 é o tamanho mais que suficiente que eu vou precisar aqui agora eu pego a agulha de arremate e vou mostrar para vocês como que eu passo aqui esse cordão primeiro faço um nó aqui para ficar seguro né e agora eu vou passando ele aqui entre esses motivos de forma que ele fique sempre aqui as correntes para cima tá não usar esse lado aqui para cima sempre esse e aí eu vou passando por baixo de um motivo por cima do outro e vou seguindo esse padrão aqui um embaixo e um em cima a cada lado aqui eu puxo todo o fio de forma que fique mais fácil trabalhar toda a volta e deixo um tamanho aqui bem grande o suficiente para depois a gente trabalhar um laço aqui no final e aí eu sigo fazendo agora aqui no próximo lado olha um embaixo um em cima um embaixo e um em cima e dessa forma eu vou trabalhar aqui toda todo esse retorno aqui dos motivos de dois pontos altos então eu vou trabalhar aqui todo o meu e volto aqui no finalzinho para mostrar como que eu faço o laço então preenchi com o cordão aqui toda a volta e vou pegar agora aqui as sobras e vou fazer um laço ok esse laço pessoal ele fica a critério cada um tem uma maneira de fazer porém eu vou mostrar aqui como que eu faço o meu laço eu dou primeiro esse nozinho aqui sem puxar muito de forma que ele fique bem folgado aqui depois eu pego as duas abas dessa maneira e faço outro nó aqui agora aqui sim eu vou pegar as duas abas que eu consigo puxar e aperto bem para que o laço fique bem apertado e não venha sair para quem trabalha com vendas é importante que ele fique bem apertado para não ter problema depois e aí eu pego essa volta que ficou aqui para trás e coloco aqui para frente eu prefiro que as abinhas elas ficam aqui para dentro mas aí fica a critério de cada um ok e aí as sobras eu corto aqui depois eu só faço um pequeno arremate aqui para o fio não ter que soltar depois aperto bem aqui deixo uma pequena sobrinha aqui e faço a mesma coisa com outra e pronto pessoal o trabalho está finalizado ok então a partir de agora eu vou trabalhar agora com vocês o tapete pequeno ok como o modelo é o mesmo o padrão é o mesmo eu não vou trabalhar completo eu vou apenas trazer para vocês as quantidades que nós trabalhamos aqui nas laterais e na parte superior e inferior e a quantidade de carreira que foi trabalhada para o pequeno ok trabalhei aqui a base do tapete pequeno e também fiz a primeira volta ficou aqui com um total de 27 carreiras distribuídas da seguinte forma aqui no início eu também comecei com 36 correntes pulei 4 e iniciei a primeira carreira na quinta corrente depois fiz um total de 33 pontos altos contando com as 4 correntes na carreira 1 2 3 e 4 a partir da carreira 4 eu trabalhei também aqui esses motivos de 2 pontos altos separados por uma corrente e aqui nas laterais 7 pontos altos tanto aqui nessa lateral quanto nessa outra então com esse padrão aqui eu trabalhei até a carreira de número 23 a partir da carreira de número 23 eu repeti novamente mais 4 carreiras com total de 33 pontos altos ok aqui na primeira volta na parte de cima e de baixo eu fiquei com a mesma quantidade da passadeira aqui 33 pontos baixos e aqui nas duas laterais tanto aqui quanto aqui eu fiquei com um total de 54 pontos baixos 54 pontos aqui e 54 pontos aqui ok então eu vou trabalhar a segunda volta que é a base das próximas voltas e venho com vocês para mostrar as quantidades trabalhei aqui toda a segunda volta e ficou da seguinte forma aqui nesse lado tanto da parte de cima quanto de baixo ficou igualmente nós trabalhamos na passadeira eu fiz aqui um total de quatro motivos com cinco pontos baixos separados por sete correntes e pulei cinco pontos então aqui ficou três espaços de sete correntes e quatro motivos com cinco pontos baixos o que mudou foi apenas aqui nas laterais aqui eu trabalhei um total de seis motivos sendo cinco motivos com cinco pontos baixos e um apenas aqui no início com seis pontos baixos e também separei com sete correntes e pulei cinco pontos aqui os espaços de correntes ficaram com um total de cinco tanto aqui nessa lateral quanto nessa outra lateral ok então pessoal eu vou fazer esse pequeno aqui só até aqui com vocês porque é o mesmo padrão que nós trabalhamos na passadeira então se você tiver alguma dificuldade ainda é só voltar lá no vídeo da passadeira e seguir o mesmo padrão que nós trabalhamos aqui ok fiquem com Deus e até a próxima